Alô, Próximo USA! É isso aí! E aí, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo! Ótimo! Melhor do que nunca! Que legal recebê-los aqui! É muito bom, muito bom pra gente receber os aprovados aqui, porque a história do Marcos, eu lembro também, fiz a consultoria com ele, e o Marcos tinha uma habilidade muito específica, né, Marcos? E muita gente não soube, alguns especialistas ele consultou, não souberam como indicar pra ele o caminho adequado, porque achavam que a habilidade dele era tão específica que não teria mercado pra ele nos Estados Unidos, em que pese a realidade demonstrar totalmente o contrário, de você já ter realizado trabalhos extremamente relevantes pra grandes empresas em solo americano, e a gente resolveu apostar no caso do Marcos. E conta um pouquinho, Marcos, como foi toda essa experiência conosco, como foi a tua experiência, qual é o teu passado aí, conta que habilidade específica é a sua, pras pessoas entenderem. Conta se você tem mestrado, doutorado, em Harvard, alguma coisa nesse sentido, ou a situação é um pouco diferente. Prazer receber vocês aqui. E, desculpa, só perguntar o nome da sua esposa, que não me veio à cabeça agora. Silmara. Ah, Silmara. Prazer, Silmara, também. Muito obrigado aí pela confiança. Fala aí, Marcos, um pouquinho pra gente aí da tua história. Eu sou técnico eletrônica de formação, me formei em técnico eletrônica, e, como você falou, eu procurei antes, já tinha procurado um advogado pra explicar o meu caso, pra saber quais eram as minhas chances. Eu já tava tentando morar nos Estados Unidos legalmente há 10 anos já, e eu já tinha empresa aberta aqui nos Estados Unidos, abri com um sócio, meu primo, então eu tenho empresa aberta aqui há 10 anos, e eu procurei uma outra empresa e que realmente não deu certo, falou que eu não tinha chance. Aí passou muito tempo, anos, anos, passou, e eu sempre com essa vontade de vir, mas tinha apagado, sabe? Tinha realmente, acho que quase desistido, assim, tava bem, deixei pra lá, não pensei mais nisso. E aí foi, foi indo, até que um dia eu falei assim, ah, eu quero ir pros Estados Unidos, realmente quero, eu deixo isso pras pessoas, quem quer, vai e faz, divide o sonho em pedaços pequenos e vai realizando cada parte, que dá certo. Eu, antes de começar essa live, deixa eu falar, eu agradeço muito a Deus, eu não sou religioso, não sou católico nem crente, mas eu acredito muito em Deus, e eu oro muito, e orei muito por você, viu, Léo, pra você poder ter as melhores ideias, as melhores vindo na sua cabeça, assim. Uma metodologia. É, a gente fala de Deus, acho que é uma coisa assim, tá, mas vamos lá. Então, aí eu, eu sou técnico, e aí eu procurei, essa outra advogada, não deu certo, e passou muito tempo, eu conversei com a minha esposa, a gente sempre conversando, sempre viajando pra cá, e nas férias, e falando, nossa, quando que a gente vai conseguir, quando que a gente vai conseguir. Aí, uma época eu falei pra Silmara, vamos, vamos, vamos ir, vamos embora. Foi. Foi, a gente, vamos embora, vamos, vamos, coloquei uma data, deixei um ano, depois de dez anos, sonhando, eu pus uma data, em um ano, daqui a um ano, nós vamos estar morando nos Estados Unidos. Aí eu comecei a procurar, não, aí nós vimos, encontramos você pela Gabi, né, a gente já tinha, eu já ouvia muito sobre você, já tinha muito, mas nunca procurar, não vou procurar, porque só dava desculpa, sabe, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, o meu trabalho não vai dar, não vai adiantar. As famosas crenças limitantes. Isso, exatamente. Ainda assistindo a Gabi, e a entrevista dela no programa, começando a se interessar pelo seu trabalho. Aí a gente falou, a gente acreditou, assim, de início já, né, bem, né? De início a gente já gostou do seu trabalho, mas demorou um pouco para eu tomar a decisão de te ligar, de ligar para o grupo, para o Leão Grupo. Demorou um tempo, até cair a ficha e falar assim, não, eu posso, caramba, deixa, deixa pelo menos eu ligar e consultar, né? Eu já estava me negando a alguma chance, eu já estava me colocando de fora. Então, precisa de uma direção para os outros também, para quem está vendo agora, não se põe de fora, consulta, consulta o advogado e veja as suas possibilidades. Depois da consulta, que foi assim, para nós foi o cartão verde. Eu não tinha mandado documentação nenhuma, mas depois que nós conversamos com você, aí nós entendemos que a gente podia, de fato, mesmo, não era mais um sonho, que ia ser realidade, né? Você acreditou tanto na minha história, no que eu tinha de oferecer, que, nossa, eu falei assim, já estou o green card total, eu já sou o queridinho lá do tio Sam, o tio Sam vai me contratar agora. Isso tem muita influência, Marcos, eu sempre falo para as pessoas que já são clientes, até para quem está entrando agora para trabalhar conosco, para essa parceria, que eu sempre falo que é uma parceria, eu dependo da matéria-prima, que é a vida de vocês, para ter um trabalho bem sucedido, é muito importante vocês estarem plenamente confiantes em todo momento da montagem do caso, por exemplo, porque o fato de você estar confiante vai ajudar muito no tipo de material que você vai proporcionar para a gente poder argumentar, no tipo de história que você vai me contar, então é muito importante você ter uma confiança bem grande desde o início do seu caso. Sim, a gente teve. A gente acreditou mesmo, em nenhum momento a gente ficou na dúvida, mas a gente tinha certeza que ia sair essa documentação, ia sair essa aprovação. Não era nada de extraordinário, eu tenho empresa, que eu abri empresa nos Estados Unidos pessoal, acho que é uma coisa muito assim, nossa, o cara abriu uma empresa, é tão fácil, abre pela internet, o meu primo mora aqui, é muito bom quando a gente tem alguém que mora no país já para te dar um apoio, te ajudar, mas quem não tem, vai também do mesmo jeito, vai que consegue. Vocês eram milionários no Brasil, não eram? Ou não? Eu era professora. Precisa falar mais alguma coisa ou não, professor? Mas a gente, não vou negar, a gente tinha uma vida muito boa no Brasil, a gente tinha uma vida tranquila, muito boa, a gente não era milionário, a gente não saia para comer a hora que a gente queria, assim, mas a gente tinha uma vida boa, a gente tinha uma vida boa, mas foi assim, a gente não tinha dinheiro, cara, a gente não tinha dinheiro, assim, quando chegou para, a gente fez a consulta e quando foi o valor, eu falei, vamos dar a entrada e depois a gente vê o resto, o que é que faz. Ah, é o verdadeiro problema. Aconteceu. É, vai, vai, vai. Exato. Aí aconteceu, as coisas acontecem, você começa, acontece, sabe, quando a gente quer, realmente acontece. E, como eu disse, a empresa aqui nos Estados Unidos não foi o fator influenciador, a empresa estava morta, aqui, ela não serviu para o meu visto. O que serviu para o meu visto foi a minha história, a minha experiência. Sim, e é o que eu falo, as pessoas, mais um caso que a gente tem na prática, o que eu venho sempre falando aqui, qualificação independe de nível acadêmico, pessoal. Você pode ter um doutor que nunca trabalhou na área dele. Então, o que pesa para a análise do MB2NW é a experiência de fato. O quanto esse profissional já teve de experiências profissionais, o quanto de benefícios ele trouxe para as empresas que ele trabalhou, é isso que vai pesar na análise do profissional de imigração. Eles querem profissionais prontos para amanhã ajudarem a sociedade americana num setor que a economia americana sente falta. e é exatamente o caso do Marcos e diversos outros técnicos. Eu tenho mandado uns recados especiais aqui para o pessoal de nível técnico. Qual contato? A gente está aprovando muito caso e muito rápido, sem contestação nenhuma. Se eu estivesse falando aqui que tem alguma coisa de concreto em relação aos técnicos, eu estaria chutando. Mas, pelo feedback que a gente está tendo, eu me arrisco a dizer que há uma boa vontade especial da imigração no momento com profissionais de nível técnico. Então, vocês que têm nível técnico, eletrônica, elétrica, mecânica, esse pessoal todo, mais da área industrial ali, vem conversar com a gente porque o momento está muito positivo, muito positivo. A gente já trouxe aqui uns quatro aprovados que têm essa qualificação. Aí, ó, te perguntando aí, Marcos, como é que está o inglês? Como é que está o inglês de vocês? Olha, a minha primeira preocupação é falar inglês. Mas, quando a gente veio para cá, no meio do nosso processo, a gente se mudou para os Estados Unidos definitivamente não. A gente se mudou. Eu estou aqui há seis meses. E eu tinha um pouquinho de inglês já no Brasil, mas o inglês, assim, de fazer compra no shopping, de passear. Mas, o inglês está ruim. Aí, depois, eu percebi que ele está ruim. Eu preciso realmente entrar numa escola de inglês. Não é porque as pessoas aqui falam espanhol que você vai conseguir se virar com isso, entender ou viver aqui tranquilo. Você que quer trabalhar numa função qualificada, o inglês, ele é fundamental. Eu sempre falo isso. É fundamental. Então, o pessoal está perguntando isso. O inglês, como eu expliquei para o Marcos, para a semana lá no início, o inglês não é um requisito do pleito imigratório. Em algum momento, perguntaram o nível de inglês de vocês, alguma coisa? Não. O que faz a diferença é, você vai ter o teu green card aprovado. Mas, se você se propõe a trabalhar numa função qualificada nos Estados Unidos, o inglês vai ser muito importante. Porque, eu sempre brinco, o green card vai ser mais um cartão de plástico na tua carteira. Porque você não vai conseguir arrumar um emprego qualificado se não tiver um nível de inglês satisfatório. Então, lógico, para você trabalhar numa função mais braçal, uma função menos qualificada, você até consegue com o inglês ali básico. Mas, se você quer trabalhar no nível que você trabalhava no Brasil, tem que ter o inglês, sim. O pessoal perguntando aqui, quanto tempo realmente, quanto tempo que durou a análise do caso de vocês? Análise do nosso caso? Nós entramos com o nosso caso em março, né? Março de 2021. Março de 2021. Então, um ano, vocês foram aprovados agora em maio, um ano e dois meses. Isso. Um ano e dois meses. Já que a gente micropigmentação perguntou isso. Então, um ano e dois meses. O caso anterior foi aprovado em seis meses. Pois é. Vocês, para vocês verem o quanto varia, depende muito. Muita gente pergunta, quanto vai sair meu caso? Depende muito do oficial que pega o seu caso, da carga de trabalho que ele tem acumulada. Então, cada caso é um caso realmente. E o que vale é no final ser aprovado. se vai demorar muito, um pouco, isso importa um pouco menos. Mas, o melhor é ser aprovado, né? O caso deles foi ajuste de status, tá, Letícia? O pessoal perguntando aqui se é ajuste de status. Eles estão nos Estados Unidos já e estão fazendo ajuste de status. Então, eles vão... Aqui, o famoso Bruce, William. E aí, William, tudo bem? Olha, o William falando aqui que o dele foi aprovado em cinco meses. William. Então, varia demais, tá bom? Isso, Jaquette, marca uma consulta, vamos bater um papo para a gente analisar a viabilidade do seu caso, tá bom? Pessoal, agradecer a vocês. A participação de vocês é deveras importante para as pessoas que estão ali naquele momento da dúvida, que vocês já passaram também, como vocês falaram aqui. Se vocês talvez tivessem assistido uma live dessa, vocês iriam ter tomado a decisão, às vezes, muito antes, né? Então, dá um conselho, dá um recado para aquela pessoa que está na dúvida, se vale a pena, se ela tem realmente condição de aplicar para um caso desse. Fala aí, baseado no que vocês viveram, que conselho que você daria para essas pessoas? Primeiro conselho é não viver de... Não é... Como que se diz? Não é... Fugiu a palavra agora. Não viver do que os outros falam, né? Não viver do que estão falando por aí. Isso foi uma coisa que a gente fez. Quando a gente começou o processo, a gente não ficou comentando para as pessoas não ficarem julgando. Principalmente familiar. A mãe gosta muito da gente, não quer que a gente vá embora, né? de casa. Então, ela fica segurando. Então, a gente não contou só no finalzinho. Não porque a gente quis fazer algum segredo, alguma coisa, mas só para preservar um pouco. Até para não ficar ouvindo muito, né? Só interrompendo vocês um pouquinho, a gente tem um podcast que é Segunda Chance, que é um podcast toda segunda-feira que a gente faz no nosso YouTube oficial. E aí, a gente fala muito de sonhos, né? De dar um novo rumo para a vida lá e tudo. E aí, eu sempre digo isso, que às vezes, na melhor das intenções, os nossos chegados, os nossos parentes mais próximos nos tiram do caminho dos nossos sonhos. Na melhor das intenções. Então, nessa hora da gente ir atrás dos nossos sonhos, a gente precisa ser um pouquinho surdo e cego para a gente poder conversar com o nosso eu interior e não ficar dando ouvido a todo mundo fora, porque às vezes as pessoas na melhor das intenções tiram a gente dos nossos sonhos. Léo, a gente tem muito a agradecer porque todas as vezes que a gente ficou com alguma dúvida que surgia entre nós conversando, a gente entrava em contato e imediatamente vocês mandavam resposta para a gente. Quer dizer, e no momento nenhum a gente ficou sentindo desamparo, nada disso. quando montou o nosso caso. Ela foi assim a mãe. Nada, o Marcos, a Isabel já tem um processo de canonização para ela. Já está em contato vai ser Santa Isabel. Já tem uma, ela vai ser Santa Isabel 2. Merece. Merece, porque olha, em termos de atendimento a gente não poderia jamais falar nada ruim, porque foi só coisas boas. O tempo todo vocês nos acalmando, quando surgir alguma dúvida, nos atendendo, em nenhum momento nos deixaram assim, desamparados. Então, a gente tem muito a agradecer mesmo. E se perguntam, com certeza, a gente indica. Indica mesmo, de coração. É, o que eu ia falar é não viva de condição, viva de decisão. Não importa a sua condição, se você tem dinheiro ou não, se você... Viva de decisão. Tome a decisão e vá em frente. Os Estados Unidos estão aqui fora. Está aqui fora, está aqui dentro. Está ali na janela. Então, nós estamos aqui. Realizando o sonho. Realizando o sonho. Tiramos o sonho do papel e colocamos em prática. Muito obrigada. Pedacinho por pedacinho foi realizando isso daí. Agradeço demais a confiança de vocês também, a parceria. E, como eu falei lá para o pessoal anterior, que a gente conversou, para a Cláusia e para o Eduardo, que ainda falta um restinho de trabalho aí. a gente já está lá enxergando o Verdinho, mas falta só agora algumas formalidades. Então, encontro vocês aí para a gente concluir tudo isso direitinho. E, quando chegar o Verdinho, eu vou ter o prazer, se Deus quiser, de levar aí para vocês para a gente tomar um café junto aí. Ah, estou ansioso aguardando aqui. Está bom? Muito obrigado. Obrigado pela energia de vocês. Vocês trouxeram uma energia muito legal aqui para a nossa live. E é isso. Vamos viver a vida com otimismo, vamos acreditar. O caso de vocês é um exemplo para muita gente. Eu tenho certeza que vai tocar, vai fazer sentido aí no coração de muita gente que está assistindo a gente aqui agora. Está bom? Obrigado. Obrigado. Fiquei para vocês. Fiquem com Deus. E, semana que vem, a gente vai trazer mais gente aqui, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.